E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês aqui, mano, no canal Brother Art É o seguinte, rapaziada, mano, hoje estou aqui com a minha irmãzinha, rapaziada Mano, minha irmã Letícia, pra quem não conhece, velho, hoje vai ser aquele vídeo, mano, que vocês tanto me pedem Que é levando a minha irmã E galera, antes de começar esse videozão pra vocês, quero trazer uma oportunidade pra você que quer dar um play nesse 2022 Fazendo uma grana extra E eu já vou logo adiantando pra vocês que não é nada dessas coisas de marketing digital, operação binária E essas coisas que você acostuma a ver na internet Eu tô trazendo uma oportunidade pra vocês de ganhar em média uns 250 reais por dia Apenas usando o seu celular com acesso à internet, rapaziada E não, rapaziada, vocês não ouviram errado, tá ligado? Eu só indico pra vocês coisas que eu realmente aprovo e eu quero passar pra vocês Mano, se liga só no meu resultado do último mês, velho, eu tiro uma graninha Então, rapaziada, já não perde tempo, mano, clica no primeiro link na descrição ou no primeiro comentário fixado aqui que eu vou deixar pra vocês Rapaziada, é uma oportunidade de verdade que eu tô deixando pra vocês Então não deixa a oportunidade passar, porque às vezes a oportunidade, mano, tá batendo na sua cara aí Só não pega quem não quer Você quer? Então, mano, clica no primeiro link e, mano, vai fazer seu dinheirinho Mano, a minha irmã de escola de Hornet, rapaziada Esse vídeo, mano, é um dos meus primeiros vídeos no canal, tá ligado? Foi assim que a gente conheceu, tipo, irmã dela da Hornet Mano, foi assim que, tipo assim, minha irmã ficou conhecida, tá ligado? Porque, mano, ela era muito pequenininha na primeira vez que eu gravei esse vídeo Mano, esse vídeo bombou na época Porque, velho, ela era muito, mas muito, muito pequenininha Editor, coloca aí, mano, a primeira vez que minha irmã do de Hornet na vida dela Vamos, Notícia Olha pra mim Você vai perguntar onde é o banheiro hoje? Hã? Vai perguntar onde é o banheiro hoje? Vai mijar? Vai mijar ou não vai mijar? Vou Saca um dinheiro pra comer hoje? Então tá bom Ai, meu dedo Olha lá, Tita Chegando no colégio Hornetal É, Letícia, você era pequena, hein? Agora você cresceu, velho Amém, né? Meu Deus Gente, estamos aqui com a Hornet agora Agora ela já tá mudada de cor Naquela época era branca, lembra? Olha que ela é verde com branca, não lembro Tipo, algum detalhe verde Não aqui, velho Tipo, aqui É, aqui na frente, né? Bora pra escola, senão você vai chegar atrasada Eu acho que você quer na segunda aula Mas espero que Deus não ouva essa luz Ouva? Ouva Fizeram que não ouva Então bora lá, rapaziada Vamos ligar o Hornetão aqui Meu Deus do céu O bagulho tá brabo, hein? Velho do céu Meu amigo Vamos Oi, Tita Você viu que ele tá com o óbvio, ó Olha ali o pouco que sai, ó Legal, né? Velho Bom, rapaziada Bora, Tita? Bora Mano, vamos nessa Porque ela já tá atrasada Muita Bora Bora Bora, Tita Bora, rapaziada Motovlog High Já quem curte Já deixa o like, mano Tita, solta um pouco isso Senão você vai apertar Mano, tá me segurando muito forte Ó, Tita Continua reto ou sobe? Eu não venho Ué? Eu acho Foi por aqui Bora, Tita Tá segurando muito forte Bora, bora Oi? Oi Não entendi Oi Foi devagar Rapaziada Minha irmã Faz muito tempo que não anda de moto Tá com medo ou é, Letícia? Mano, olha do jeito que ela tá segurando, rapaziada Tá muito forte Tá forte a moto? Eu não tô ouvindo você falar Tá muito forte, eu tô com muito medo Você deve acelerar, mas você não consegue segurar direito Você consegue sim Eu vou ir de boa, tá? Já estamos chegando já Olha Top, top ou não? Eu tenho que acreditar no carro Fala Fala Tá com muito medo Tá com muito medo? Fiquei de boa Tá bom? Bate aí Bom, rapaziada Nós estamos chegando já perto da escala da minha irmã Meu irmão odeia que eu vou no corredor, velho Mas não tem como A gente vai estar atrasado, tá ligado? Ô, Tita Fala pra rapaziada deixar o like Fala pra rapaziada deixar o like É, deixa o like Chega no canal, meu irmão Eu tô com muito medo Porque, meu Deus do céu Ô, Tita É por aqui? É aqui? Aí, rapaziada Chegamos já Mano, quem curte motovlog? É aqui ou lá? Vai pra frente Você vai entrar na segunda aula? Você vai entrar na segunda aula? Caramba, hein, Letícia E aí, curtiu? Eu curti Eu vou te ajudar muito medo Gostou? Fazia tempo, né? Não andava, né? Fazia muito tempo Nossa Tipo, acho que uns dois anos E aí, só na boa? Fazia muito, né? É, vai, mostra muito mais Tita do céu Agora o bagulho vai ser o seguinte A próxima vez A próxima vez a gente vai vir no CB1000 Não quero nada da vida Tita do céu Posso falar uma verdade pra você? Isso aqui não é nada comparado com a CB1000 A CB1000 é muito mais barulhenta Muito mais forte A outra é só o cano Mano, vai acabar com tudo Nem quero Você curtiu? Curtiu demais É muito rápido Então imagina essa aí Nossa senhora Rapaziada O Ornatal tá aqui, mano Aproveitei pra trazer minha irmã Que é um vídeo que vocês pedem muito, tá ligado? E hoje eu dormi na casa da minha mãe Do jeito que eu tô Mano Minha irmã, ela gravou um vídeo comigo, rapaziada Ela me acordou no sofá da minha mãe Ele sempre me acorda Jogando água Então hoje foi a minha oportunidade de fazer isso Não, você vai ver Rapaziada Daí eu falei Ela me molhou inteiro Mas tá tudo molhado O pouco eu já fiquei também tô molhado Sério? Esse vídeo eu tô... Ah, também? Você veio atrás? Verdade Mas... Nossa, eu joguei em bixiga Joguei bixiga atrás outros Mas então é isso, Letícia Um beijo aqui Meu Deus Te amo Quero te me fazer Boa aula, tá? Tchau Tá interessante Tchau 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 Ai, Tita Vai, boa aula Entra lá Que eu tô de zoe Ó Tô de zoe no C Tô de zoe no C Vai, vai, vai Vai, tô esperando você entrar pra dentro, fi É, tô de zoe no C Diz que minha irmã espertinha já ia matar a aula já Não vai Ah, o Renato é aquele gordo preguiçoso Tá focado na academia, tá cansado Falou Ó, segunda-feira, que é hoje Vai de caçador O Renato gravou Falou Bora, rapaziada Quem gosta de motovlog Curte, mano Já deixa o like, tá ligado? Porque, mano Brabíssima, mano Mano, que vontade que eu tava andando dentro da Jornet, então, véi É mó cota já É, rapaziada Mano, cheguei em casa Mano, brabíssima demais Mas eu estou pensando ainda em levar minha irmã pra escola, mano De CB1000 Ou também de J6, tá ligado? Eu não sei qual que... É... O que que eu faço, tá ligado? Ô, Tiringa Qual que eu faço aqui? Eu levo minha irmã pra escola de moto rosa Ou essa aqui? Que é só... A rosa? A rosa, né, Tiringa? Ô Ah, como é que não? Ah É, rapaziada Temos a CJ6 rosa E também temos a CB1000, mano Se você é menina aí E gosta de moto Mano, como moto leva minha irmã pra escola? Velho, eu vou fazer o seguinte O próximo vídeo Vocês que vão escolher a próxima moto Temorou? Mano, então é isso Se você gostou desse vídeo, mano Deixe muito seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito E é nóis, mano Valeu, falou Fui B B B B B B A B 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 A B 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 Tchau.